E decida, se você vai encarar a nossa definida Decida, com seu orgulho vai ficar um dedo sem saída Eu disse decida, se você vai encarar a nossa definida Decida, com seu orgulho vai ficar um dedo sem saída Olha pra lá que não me ama, mas não pode se ver com a mulher E sempre se vou me dar essa conclusão Decida, com seu orgulho vai ficar um dedo sem saída E decida, se você vai encarar a nossa definida Decida, com seu orgulho vai ficar um dedo sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar um dedo sem saída Aê, aniversário do atacador das frutas Aê, aniversário do atacador das frutas Maravilha Sacador das frutas, aniversário do meu amigo Dedé Falta aí, com certeza É um sucesso Nem dobro da nenhuma É um sucesso no mercado waterpixoso Dedé, deixa aí uma mensagem aqui pro Youtube Dedé Dedé, deixa uma mensagem aí Com esse sucesso em 2019 aqui pra galera do canal Simão da Web no Youtube Para o Brasil e para o mundo Qual é a mensagem que você deixa aí pra galera aí? Aê, pessoal, vocês que estão me deixando na Web 10 Obrigado aí pela atenção, viu? Vamos pedir adeus pra que esse novo Natal se inicie aí que seja com mais, saúde, viu? E precisando dos serviços do Dedé aqui do atacador das frutas Estamos aqui a disposição de vocês, viu? E pedir adeus pra estar tudo certo Agradeço a atenção E vamos pra frente, estamos lá O endereço Dedé? O endereço da vida? O endereço é a Rua Menajito Firmeza Mercado Volta Peixoto Mercado Volta Peixoto Atrás do Mercado Volta Peixoto Eu sinceramente defendo Deus Amar seus irmãos Seus filhos, seus pais E respeitar Deus e respeitar o próximo E um abraço, um abraço, viu? Aí Dedé, o atacador das frutas Aniversário aí de um ano Do atacador das frutas Pai de Dedé Pai de Dedé